Atenção senhores calcordeiros para o voo, ter a energia de junto, várias motivações só aí, pessoal. Opa, é o meu. Mas antes de eu ir viajar para ver outros continentes com outros bichinhos que não tem aqui no país, se você quiser assistir os outros episódios, é só clicar aqui em cima. Vou nessa, senão vou perder meu voo. Vocês estão com o Bebe Koala. Como é que é para vocês poderem presenciar isso? Porque vocês estavam, na verdade, esperando aqui nos juntos, né? É legal que eles façam a reprodução. Mas vocês não estavam esperando pelo Bebe Koala. De nada, ele está aí, lindinho. Foi uma super conquista. Na verdade, a gente já tem um casal, né? Chegou o casal junto. Então a gente sempre imaginou que isso pudesse acontecer, mas a gente achou que levaria mais tempo. Foi super rápido, assim, e isso mostra que os animais estão realmente adaptados aqui à condição do avário. Então as folhas que a gente oferece são espécies diferentes de eucalipto. Então isso quer dizer que a alimentação está apropriada, o recinto está apropriado. E foi uma surpresa super legal. A gente começou a ver um aumento na bolsinha da fêmea, porque ela é que nem o canguru, ela tem uma bolsa onde o filhote se desenvolve. Então a gente começou a ver esse desenvolvimento da bolsa e aí percebeu que ela já estava com um pilhote. Foi super legal. Com relação aos usos, a gente está no caminho. Eles já namoram bastante e a gente espera que em breve isso aconteça também. E lindos também. Foram quatro anos de conversas com o governo australiano para poder mostrar a nossa competência técnica, demonstrar a nossa vontade de cuidar desses coalas. Então assim, para a gente foi uma grande vitória. E quando nasce um filhote, para a gente é a coroação. Sim. É o nosso maior gol. Muito gratificante. Claro, claro. E querendo ou não, é que responsabilidade, né? Sim. E me conta um pouquinho também sobre os projetos de conservação. Isso aqui também tem uma história de carbono. Vocês... Como é que funciona assim um aquário, o zoológico que vocês também têm aqui, né? Conta pra gente. Essa história da neutralidade em carbono é o seguinte. Todas as nossas ações no dia a dia, a gente acaba usando a energia e isso faz com que a gente gere carbonos que afetam o meio ambiente, os gases do efeito estufa. E aí o aquário de um tempo pra cá, se eu não me engano, já faz em três anos que a gente é considerado o primeiro aquário neutro em carbono. 100% neutro em carbono. O que isso quer dizer, né? Que todas as emissões que a gente faz aqui de gases do efeito estufa, a gente compensa com um plantio de árvores em uma outra região que é lá no Parque Ecológico. É uma região que é um fragmento, né? Então a gente planta árvores nativas pra compensar toda essa emissão. Então tudo que a gente polui, digamos assim, a gente compensa com esse plantio de árvores. E aí além desse trabalho, a gente tem uma parceria com o pessoal da AMPA, que é a Associação Amigos do Peixe Boi, pra reintroduzir peixes bois que são encontrados órfãos. Então esse ano foi o ano que a gente conseguiu reintroduzir mais indivíduos. Foram 10 indivíduos. Bem legal, assim, voltando pra natureza. Isso é muito legal, né? A gente tem uma parceria com o projeto Tamanduá também, que a gente faz pesquisa e desenvolve bastante o conhecimento, né? Pra preservação dos tamanduás. Então esses são alguns dos nossos projetos. Muito legal. Muito bacana. Nos últimos episódios, aprendemos bastante aqui dentro do aquário. No próximo episódio, a gente vai ver coisas místicas. Então, aguarde. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho, siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!